A Dona Coelha está dirigindo o ônibus escolar. E à esquerda, podemos ver algumas colinas com árvores. Olá, pessoal! Olá, Peppa! Todos os amigos da Peppa estão aqui. Nós podemos andar no trem? Ah, eu estou fazendo um passeio educacional com as crianças. Por acaso, o trem é educacional? Ah, mas é claro que é! Ah, agora, crianças, levante a mão quem quiser andar no trem. Eu! 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 E levante a mão quem quiser ficar no ônibus. Está bem. Todos vocês podem andar no trem. Eu vou seguindo vocês. O trem do vovô faz tchu-tchu-tchu, tchu-tchu-tchu, tchu-tchu-tchu. O trem do vovô faz tchu-tchu-tchu o dia todo. Mas quanta lama! Não queremos ficar atolados. É melhor pegar outro caminho. É só um pouco de lama. Vamos lá, Gertrude. Você consegue. Vamos lá, ônibus. Você consegue. O ônibus atolou na lama. Ah, puxa! Olá, dona coelha. Está tudo bem? Eu estou atolada. Você pode me socorrer? Mas claro. O seu caminhão tem força para isso? Mas é claro! Conseguiu? Não. Precisamos de um veículo com muito mais potência. Será que eu posso ajudar vocês? Eu posso resolver isso sozinho, mas muito obrigado. Eu tive uma ideia. O trem do vovô Pig pode me tirar da lama. Boa ideia, dona coelha. O trenzinho do vovô vai tirar o ônibus da lama. Vamos a todo vapor! Vamos lá, Gertrude! Vamos lá, Gertrude! Viva! Você tirou um bilhete azul. Ganhou um carrinho. Muito bem, Danny. Pode me dar um bilhete, por favor? Obrigada, Peppa. O que você quer ganhar? O passeio de balão. Não seria melhor ganhar o bolo de chocolate feito em casa? O papai adora bolo de chocolate feito em casa. O bilhete vermelho ganha o passeio de balão. Todos a bordo para o passeio de balão. Quantos passageiros são? Somos quatro. E o Ted? Dinossauro. Ah, com o Ted e o dinossauro, são seis. Todos a bordo! Depressa, Papai Pig. Suma a bordo? Vem, papai! E lá vamos nós, a todo vapor. Segurem firme! Muito impressionante, Dona Coelha. A senhora deve ser um piloto profissional. Não, não sou não. Essa também é a primeira vez que eu voo de balão. Oh! Segurem-se! A Dona Coelha esquenta o ar no balão para fazer ele subir no céu. Tchauzinho! Tchauzinho! Por acaso, alguém quer dar uma olhadinha no mapa? Eu quero. Tem certeza disso, papai? Eu sei ler mapa muito bem. Oh! Este mapa está muito difícil. Querem ir mais alto? Sim, por favor! Mais alto! Mais alto! Mais alto! O balão está subindo bem alto no céu. Ué, o céu foi para onde? Não se preocupe, Peppa. Estamos só passando por uma nuvem. Uau! Olha, o céu voltou! Viva! Grande balão, grande balão Maior do que o sol e a lua Voando alto lá no céu Voando, voando, continua Olha, Teddy! Estamos voando bem alto! Peppa, cuidado para não deixar o... Teddy! Eu deixei o Teddy cair! Madame Gazela, eu me sinto um pouco mal. Eu posso ir para frente, por favor? Tudo bem, Pedro. Pode ir para a frente do trem. Olá, Pedro. Não está se sentindo muito bem? Gostaria de dirigir um pouco o trem? Sim, por favor! Tic-tac, tic-tac no trem a passear Piu-i, 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 vamos nos divertir! É um sinaleiro! Está na nossa lista! Viva! As crianças marcaram o sinaleiro em suas folhas de atividades. O sinal parou o trem para que alguém importante possa atravessar. É a senhora Pátria e as amigas dela. Nós ainda não vimos um túnel. Ficou escuro. Nós estamos em um túnel. O túnel é a última coisa na folha de atividade. Viva! Última parada! Saiam todos! Todo mundo saindo agora! Mas, Madame Gazela, e como vamos voltar para casa? Peppa, voltamos para onde saímos. O trem foi em um grande círculo. Bilhete, por favor! O Pedro perdeu o bilhete de novo. Pedro, pode devolver meu chapéu, por favor? É o bilhete do Pedro! Ah, é, foi onde eu coloquei. Esse é o Corpo de Bombeiros da Dona Coelha. Olá, Peppa e George. Venham conhecer o carro de bombeiro. Uau! O bombeiro! Tem uma escada para subir, uma mangueira para esguiçar água, e um grande sino para tocar. Tindom, tindom! Agora, vamos subir até a torre e procurar por incêndios. Olá, pessoal! Olá, Peppa! Olá, George! Ah, que tal uma bela xícara de chá e um bate-papo? Acho uma boa ideia. Uh, um telefone. Peppa, esse é o telefone do bombeiro. Só é para ser usado quando tem um incêndio. Ah! Incêndio! Incêndio! Corpo de Bombeiros, onde é o incêndio? Onde é o incêndio? Eu posso falar com a mamãe Pig, por favor? Ah, é o papai Pig. Papai Pig! Não deveria ligar para esse telefone. Ele é só para emergência. Mas isso é uma emergência. Eu não consigo achar o ketchup em lugar algum. Papai Pig, eu devo acender a churrasqueira agora? Sim, por favor, Sr. Coelho. Tenha cuidado com a churrasqueira, Papai Pig. Confie em mim, mamãe. Nós, os papais, sabemos tudo sobre churrasco. Tchau! Será que precisa de mais carvão? Assopre isso um pouco. Coloque um pouco mais de acendedor! Agora, só temos que esperar por um incêndio. Quanto tempo nós temos que esperar? Ah, pode ser por um longo tempo. Estive esperando bastante. Quantos incêndios, na verdade, já apagou, Dona Coelha? Ah, nenhum. Nenhum incêndio. Mas você tem que estar pronta. É o telefone do bombeiro. Ah, você pode atender, Peppa. Provavelmente é o seu pai de novo. Tudo bem. Alô? Corpo de bombeiros? Olá, Peppa. Ah, papai. É o senhor? O senhor é muito levado. Esse telefone é só para emergências. Você pode chamar a Dona Coelha, por favor? Seja uma boa menina. Aqui é o museu. Olá, pessoal. Vocês vieram ver a exposição da Lua? Sim, Dona Coelha. Cinco ingressos, por favor. Aqui estão. E aproveitem a viagem à Lua. Ah, Dona Coelha. Nós vamos para a Lua mesmo? Não, Peppa. É de faz de conta. Por aqui, para uma viagem à Lua. O senhor coelho é o guia do passeio. Preparar para decolar. Peraí, é faz de conta, não é? É isso aí, Peppa. É faz de conta. Cinco, quatro, três, dois, um... Nós vivemos em um planeta. Alguém sabe como se chama? Terra. É isso aí. Eu sou perito nas coisas do espaço. Existem outros sete planetas que giram em torno do Sol. Alguém sabe o nome deles? Mercúrio. Oh, muito bem, Edmond. Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Metuno. Edmond sabe tudo sobre o espaço. Eu sou muito esperto. Vocês sabem do que esses planetas são feitos? Eles são feitos de papelão. Esses modelos são feitos de papelão. Mas os de verdade são feitos de rocha, gelo e gás. Mas é claro que a lua é feita de queijo. Não, a lua é feita de rochas. E esse é um passeio sério. Portanto, sem piadas e nem risadas. Aqui estamos, na lua. É uma lua de faz de conta de verdade, não é? Sim. Se fosse a lua de verdade, poderiam saltar sobre a minha cabeça. Alguém sabe por que nós podemos saltar tão alto na lua? Gravidade. Oh, é isso mesmo, Edmond. Gravidade é o que nos mantém no chão. E como... E que horas são? Dez horas. Viu! Quantas passagens? Uma para a mamãe e duas para pequeninos. E uma para o peixe, por favor. O peixe vai de graça. Segura e firme. Senhor Touro está esperando pelo ônibus. Uma passagem para a loja de música, por favor. Olá, Senhor Touro. Vamos levar a Goldie à veterinária. Ah, puxa! Está se sentindo mal, Goldie? Ela não fala. Ela é um peixe. É claro! Será que ela gostaria de ouvir uma música na minha tuba? Que som engraçado. É por isso que estou indo à loja de música, para consertá-la. Senhora Ovelha, Senhora Gato, Senhor Zebra e Madame Gazela entraram no ônibus. Oh, oh! Quatro passagens para o supermercado, por favor. Olá, Madame Gazela. Nós estamos indo levar a Goldie até a veterinária. Oh, a Goldie não está bem? Eu acho que ela gostou de você. A roda do ônibus roda, 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 roda. A roda do ônibus roda, roda, pela cidade. Supermercado. Tchau! Loja de música. Tchau! Última parada veterinária. A veterinária ajuda o bichinho doente a melhorar. Oh, então essa é a triste peixinha que não quer comer. Sim, olha isso. Goldie comeu a comida. Ah, ela não comeu em casa. Oh, esperar é chato. Esta revista é muito interessante. O assunto dela é sobre batata. Peppa, George, o dentista vai atender vocês agora. Viva! Este é o doutor elefante, o dentista. Olá, Peppa. Você tem escovado os dentes? Sim, doutor elefante. Ótimo. Quem é o primeiro, então? Sou eu, porque eu já sou muito grande. Olha só, George. Sente-se na cadeira, por favor. Segure firme. Abra a boca, por favor. Abra mais, por favor. Isso, vamos dar uma olhada. O doutor elefante usa um espelho pequeno para examinar os dentes da Peppa. Espero que não ande comendo muitos doces, hein, Peppa? É difícil falar quando se está com a boca muito aberta. Pronto. Acabou. Que dentes limpos e bonitos. Ela puxou a mim. Agora pode imitar a pepida, Rosinha, por favor? Claro. Mas não engula, Peppa. Você tem que cuspir. George, agora é a sua vez. O George não quer que seja a sua vez. Por que não segura o senhor dinossauro enquanto o dentista olha os seus dentes? Dinossauro. Ah, muito prazer, senhor dinossauro. Não é um dinossauro de verdade. Ele é de plástico. Segura e firme, hein. Você está indo muito bem, George. Agora pode me mostrar os dentes? Papai, e onde está a linda vista? Ah, tem uma linda vista. É a barraca de sorvete da Dona Coelha. Olá, Dona Coelha. Olá, Papai Pig. Quatro sorvetes, por favor. Quais sabores vai querer? Menta, laranja, morango e mirtilo, por favor. Está bem. Olha o que eu tenho. Ai, que delícia. São as nossas cores favoritas. É isso mesmo. Verde pra mim. Laranja pra mim. Morango vermelho pra mim. E o do George é... Aju! Que delícia. Olha, o sol está saindo. E olha o que mais está saindo. Um arco-íris! A Peppa e o George adoram arco-íris. Um arco-íris só aparece quando é um dia de chuva e de sol ao mesmo tempo. E ele tem todas as nossas cores favoritas nele. Sim! Vermelho, laranja, verde e azul. E sabem o que vocês encontram no final do arco-íris? Não! Encontram um tesouro. Ah, será que podemos encontrar o tesouro agora? Tudo bem. O final do arco-íris parece estar lá no próximo morro. Ah, vamos lá! Êêêêê! Hoje é um dia de sol. É um dia de chuva. Arco-íris, arco-íris. Vermelho, laranja, amarelo, violeta, verde e azul. Arco-íris, arco-íris. Dia de sol e dia de chuva. Aqui estamos. Ah, para onde foi o nosso arco-íris? Ele se mudou para o próximo morro. Arco-íris levado. Rápido, atrás dele. Está de manhã. Peppa e sua família vieram até a biblioteca. Uau! Que monte de livros! Peppa, você tem que ficar quieta na biblioteca. Por quê? Porque as pessoas vêm aqui para ler e por isso ficam quietas. Próximo, por favor. A Dona Coelha é bibliotecária. Olá, Mamãe Pig. Está devolvendo esses livros? Sim, Dona Coelha. Você está certa. Por que o pipi do computador? Ele está verificando para ver se você foi levado e ficou com o livro por muito tempo. Ah, eu posso ter ficado com este um pouco mais de tempo. Não se preocupe, Papai Pig. Vou verificar para você. Poxa! Papai Pig, você ficou com esse livro por 10 anos. Papai levado. Desculpe, Dona Coelha. Está tudo certo. Agora pode pegar emprestado outro livro. Dona Coelha, será que nós podemos pegar um livro, por favor? Sim. A sessão infantil fica bem aqui. Olha só. Fadas, flores, vestidos bonitos. Olá, Peppa. Olá, Danny. Olá. Eu estou pegando emprestado um livro sobre futebol. Olá, Peppa. Olá, Suzy. Eu tenho um livro sobre enfermeiras. O George escolheu um livro sobre dinossauros. Dinossauro. Olha o que eu achei. Novas aventuras no mundo do concreto. Aqui está o livro do macaco vermelho. O livro do macaco vermelho, não. Ele é muito chato. Essa é uma história diferente. Pode ser mais divertida. Eu aposto que não é. Era uma vez um macaco vermelho. Mãe, ele toma banho, escova os dentes e aí vai para a cama. Não. Ele pulou em um foguete espacial e foi para a lua. Uuuh. Muito interessante mesmo. Aqui é o caixa, onde os alimentos são pagos. O George quer tirar uma foto. Tudo bem, George. X. X. Ah, ah, já está bom de fotos, George. Ah, onde está o Ted Escolinha? O Ted Escolinha está perdido. Papai, o senhor perdeu o Ted Escolinha. Ah, não se preocupe, Peppa. Tenho certeza de que vamos achá-lo. Olá. Como foi o seu dia? O papai perdeu o Ted Escolinha. Ah, não. Mas eu tenho um plano para encontrar. Como é que vamos encontrar o Ted Escolinha, papai? Primeiro, nós vamos imprimir todas as fotos que tiramos dele. A mamãe está tirando as compras da bolsa. Onde vocês vão? Nós vamos colar fotos do Ted Escolinha nas árvores. Ah. Papai, espere por mim. Por que está colando fotos nas árvores, papai? Quando virem as fotos do Ted Escolinha, vão saber que está perdido e vão ajudar a encontrá-lo. Ah, esse é o Ted da minha cama. Esse é o Ted na minha cozinha. E aqui as fotos que o George tirou no supermercado. Ah, Ted Escolinha. Eu sei onde ele está. Ah, olá. Mamãe, nós sabemos onde o Ted Escolinha está. Sim, está na bolsa de compras com o macarrão e os tomates. Primeiro, precisamos dos patins. No rinque de patinação, todos usam patins. Olá, coelha. Olá, mamãe Piggy. Queremos alugar uns patins, por favor. Prontinho. Obrigada. Aqui estão a Suzy, a Rebeca, o Dany, a Zoe, a Candy, a Emily e o Pedro. Os amigos da Peppa patinam muito bem. A Peppa também quer patinar. Olá, pessoal. Olá, Peppa. É a primeira vez que você patina, Peppa? Sim. Você quer que eu mostre como é? Não, obrigada, Suzy. Tenho certeza que já sei como é. Tá bom, vamos lá. Isso é impossível. Eu não quero patinar no gelo nunca mais. Não se preocupe, Peppa. Todo mundo cai quando está patinando. Até eu mesmo caio. Olhe só para mim. Eu vou andar e... Puxa! Papai bobinho. George, por um acaso quer patinar? O George nunca patinou e ele está um pouco preocupado. Eu fico com o George enquanto você ensina a Peppa a patinar. Patinar é fácil, Peppa. É só empurrar com seu pé e deslizar. Empurra, empurra, desliza. Viu? Empurra, empurra, desliza. Empurra, empurra, desliza. Isso é muito fácil. Agora eu acho que posso fazer sozinha, mamãe. Empurra, empurra, desliza. Empurra, empurra, desliza. Venham, venham. Pesquem o pato e ganhem um ursinho gigante. Mamãe, nós podemos tentar. Tudo bem. Custa só um real. Um real? Tudo por uma boa causa. Ganhe um urso gigante, mamãe. Eu vou tentar, Peppa. Mas eu não acho que seja tão fácil. Você está certa. Não tem nenhuma chance. O quê? É impossível. Isso é um desperdício de dinheiro. Ah, é? Vamos ver. A mamãe Pig ganhou. Viva! Foi incrível. Tome seu urso gigante. Não prefere um urso de pelúcia menor, Peppa? Não, minha querida. Olha, mamãe. Um urso gigante. É grande demais. Não, não é. O George e o papai Pig estão na fila para o escorrega. Hum, é um pouco alto, George. Tem certeza de que quer ir? Um real, por favor. Um real? Tudo por uma boa causa. Ah, puxa. É um pouco alto demais para o George. Não se preocupe, George. Eu vou com você. Custa um real. Por favor. Ah. O George não tem mais medo de altura. Ah, é um pouco alto, não é? Eu vou descer pelas escadas. A escada está cheia de crianças. É por aqui que se desce o papai Pig. Ah, tudo bem. Venham, venham. Se acertarem o alvo, vão ganhar um urso de pelúcia gigante. A mamãe e a Peppa estão na sapataria da Dona Coelha. Olá, Dona Coelha. Olá, Mamãe Pig. Nós queremos comprar uns sapatos para a Peppa. Vermelhos. Tenho certeza de que vamos achar uns sapatos lindos, Peppa. Vermelhos. Por favor. É claro, vermelhos. Uau! O George e o papai estão jogando dama. Oh, muito bem, George. Papai, papai. Olha os meus sapatos novos. São vermelhos. Isso mesmo. São vermelhos. Mamãe, gostou dos meus sapatos? Sim, Peppa. Eles deixam você muito chique. George, gostou dos meus sapatos? Todos gostaram dos sapatos da Peppa. Eu gosto tanto dos meus sapatos vermelhos novos que nunca mais quero tirar eles. Está na hora do banho. A Peppa não quer tirar seus sapatos novos nem para tomar banho. A Peppa está de pijama. Ela ainda está com seus sapatos novos. A Peppa quer ficar com seus sapatos novos até na cama. Peppa, tem certeza de que não quer tirar os sapatos? Eu nunca mais quero tirar meus sapatos novos, mamãe. Muito bem. Boa noite, Peppa e George. Boa noite, mamãe. Boa noite, papai. Boa noite, meus lindinhos. Choveu a noite inteira e agora o jardim está todo molhado. A mamãe está calçando suas botas. O papai está calçando suas botas. O George está calçando suas botas. A Peppa ainda está calçando seus sapatos vermelhos novos. A dona coelha pintou os amigos da Peppa de tigre. Prontinho, Suzy. Agora parece um tigre. Obrigada, dona coelha. Uau! Gostei do seu rosto, Suzy. Você é uma gatinha? Não. Eu sou um tigre. Peppa, gostaria de pintar o rosto? Sim. Por favor. Posso ser um elefante? Puxa, eu não sei fazer elefante. Eu posso fazer um tigre. Sim, um tigre, por favor. Prontinho, Peppa. Agora você é um tigre. Eu sou um tigre. George, o que você quer ser? Dinossauro. Um dinossauro? Ah, que tal um tigre? Eu sou boa de pintar tigre. Eu sou um tigre. Eu também. Miau. Tigre não diz au au. Como é que você sabe? Porque tigres são gatos grandes. Miau. E eu sou uma gata. Candy, será que você pode ensinar a gente a ser tigre? Tá bem. O tigre engatinha bem devagar. E depois, ele pula. O tigre gosta de se limpar com a língua. E quando o tigre está feliz, então ele ronrona. Olá, crianças. Minha nossa! Vocês são todos tigres. E eu estou ensinando a eles a serem tigres direito. E os tigrezinhos querem fazer o que agora? Dinossauro. Isso mesmo. Vamos achar um balão de dinossauro para o George. Vamos pegar balões para todos. Viva! Olá, Mamãe Pig, Peppa e George. Olá, Dona Coelha. Que sorvete vocês querem? Quero uma casquinha, por favor, Dona Coelha. Mas é claro, Peppa. Obrigada. Ah, e o mesmo para mim e para o papai, por favor. E o jovem Sr. George, o que quer? Dinossauro. Um dinossauro? George bobinho. O George sempre fala dinossauro para tudo. Ora, mas acontece que eu tenho um picolé em forma de dinossauro. Dinossauro. George, é melhor tomar ele antes que derreta. Dinossauro. O George adorou tanto seu picolé de dinossauro que ele não quer tomá-lo. Obrigada, Dona Coelha. Aproveitem o dia. George, eu acho melhor tomar seu picolé antes que ele derreta ou... Caia no chão. Puxa, o picolé de dinossauro do George derreteu e caiu no chão. Deixa para lá, George. Divida esse sorvete com o papai. Ele não vai se importar. Está tão quente que o papai caiu no sono. Ele parece estar com calor. Vamos jogar água no papai para refrescar ele. Boa ideia, Peppa. O que houve? Estava todo vermelho e quente, papai. Então jogamos água em você. Entendi. Obrigado, Peppa. Olha, as poças voltaram. Depressa, George. Vamos pegar as botas. A Peppa e o George estão calçando suas botas. A Peppa e o George gostam do dia quente. Mas o que eles mais gostam é de ficar pulando em poças de lama. Uma, duas, três, quatro. Cebolas! Muito bem. A lista já está quase acabando. Ainda falta mais uma coisa. Uma planta? Isso está na lista? Não, George. O último item da lista é fruta. Deixe para lá, George. Pode escolher a fruta. Onde estão as frutas? Estão ali. Tem maçã, laranja e banana. E uma melancia muito grande. Que frutas vamos comprar, George? Maçã? Laranja? Banana? Uma melancia! Este é o caixa onde se paga pelas compras. Tomates, espaguete, cebolas, melancia, bolo de chocolate. Bolo de chocolate? Bolo de chocolate? Isso estava na lista. Peppa, você botou o bolo de chocolate no carrinho? Não, mamãe. George, foi você que botou o bolo de chocolate no carrinho? Não. Bom, eu não botei ele aí. Então quem foi? Eu achei que era para a sobremesa. Ora, papai. Papai levado. Desculpe, mas ele parecia tão delicioso. Parece mesmo gostoso. Ah, vamos fingir que está na lista. Bolo de chocolate! Oba! Sim, papai! Então vamos lá! Agora nós vamos fazer reciclagem Das latas Garrafas Dos jornais Agora nós vamos fazer reciclagem Este é o centro de reciclagem da Dona Coelha Chegamos! Viva! Olá, pessoal! Olá, Dona Coelha! Vocês vieram fazer reciclagem? Sim, viemos Que ótimo! Vamos lá! O que a Dona Coelha está fazendo? Ela está reciclando os carros velhos e enferrujados Uau! Quem sabe me dizer onde se colocam as garrafas? Na caixa verde! Isso mesmo! E as latas são na caixa azul Muito bem, Peppa! O George quer reciclar os jornais Tá bem, George Você pode colocar os jornais Isso! Agora chega de reciclar por hoje É! Vamos pra casa Onde é que está o nosso carro? O carro da Peppa desapareceu Para trás! A Dona Coelha está reciclando o carro da Peppa Para! É o nosso carro! O quê? É mesmo? É! Nosso carro não é velho nem enferrujado Eu sou uma boba mesmo É que eu adoro reciclar É! Nós também! Mas também adoramos o nosso carrinho É! E o nosso carrinho também nos adora Não é? Olá! Olá, Dona Coelha! Peppa, que tal esta cadeira? Está meio velha, mas você pode cortar em pedaços e usar como lenha Mas é uma antiguidade É mesmo? Papai diz que ela vale muito dinheiro Eu não sabia disso, então vou aumentar o preço Tchau! Olá, pessoal! Olá, Peppa! O que você deu, Suzy? Minha fantasia de enfermeira! E eu, meu balão de papagaio Eu dei o meu macaco de brinquedo Uh, uh, uh! Ah, vou sentir saudade da minha caixa de surpresa Posso comprar essa caixa de surpresa? E eu esta roupa de enfermeira E eu, balão de papagaio Mamãe, mamãe! Olha o que nós compramos! Seus brinquedos velhos Que saudade! Olhem uma coisa Acabei de comprar uma antiguidade Ah, por favor, papai Isso não é antiguidade É sim A Dona Coelha me disse E combina com a minha antiga Sim, papai Combina porque... Ux, Peppa Essa é sua antiga cadeira Quê? Mas a Dona Coelha me cobrou bem caro por ela Eu tenho ótimas novidades Conseguimos todo o dinheiro para um telhado novo para a escola Viva! Obrigada, papai Pig Tudo bem, não tem de quê Olá, mamãe Pig Olá, Dona Coelha Quantos ingressos são? Dois adultos e duas crianças Dinossauro E um dinossauro A Peppa quer ver a sala cheia de objetos que foram de reis e rainhas de tempos atrás Uau! Dinossauro? Mas o George quer ver o dinossauro de verdade Não se preocupe, George Já vamos ver o dinossauro Peppa Essas são as coisas que pertenciam à rainha há muito tempo Essa é a cadeira especial da rainha É chamada de trono É tão lindo Esse é o vestido da rainha É tão bonito Olhe, Peppa Essa é a coroa de ouro da rainha Uau! Que coisas lindas Mamãe, cadê a televisão da rainha? Nessa época não tinha televisão Não tinha não, é? Mas tinha computador, né, mamãe? Não, também não tinha computador O que eles faziam o dia todo? Mamãe, se eu fosse a rainha Ia comer a quantidade de bolo que eu quisesse A Peppa imagina como seria se ela fosse rainha Que delícia! Deseja mais alguma coisa, rainha Peppa? Sim Mais bolo, por favor É claro Vamos, pessoal! Estou indo, papai Papai, sou a rainha Peppa Tem que se curvar quando falar comigo Oh, eu sinto muitíssimo, Vossa Majestade Fright phase 2 d E aí E aí E aí E aí E aí E aí